Entre as festividades dos 77 anos de emancipação política de Farroupilha, a Escola Municipal Iusa Molina Martins, localizada no bairro Monte Pascoal e que atende 468 alunos de educação infantil à 8ª série do Ensino Fundamental, recebeu cercamento e passeio público. A entrega da obra foi na última sexta-feira, dia 16, na presença de autoridades, estudantes, pais, professores e comunidade. Então, o cercamento da escola e também os passeios públicos. O cercamento da escola para nós foi muito importante, porque além de promover a segurança dos nossos alunos, também contribui a evitar a agrocrase da escola em função da ajuda e desligida do nosso terreno, então, muitas vezes, quando passam os alunos, então, a água da área, a água da área coberta, e agora, o cercamento aqui do feito em concreto, então, o estado de recuperação também. Os passeios públicos também para a segurança dos nossos alunos, porque quando não tinha que ser publicado, eles chegavam no meio da casa aqui, pelo meio da rua. No dia da entrada, Sandro, foi na sexta-feira, e aí, tem o prefeito, o Bolívar Pascual, com a diferença de seguir o prefeito, nosso secretário, vários secretários, então, nós tínhamos bastante, a comunidade escolar toda presente, todos os pais e alunos, que fizeram uma solicitação para o ônibus no meio para fazer a solicitação do cercamento, e dessa vez, então, estavam presentes para a inauguração da água. Mas foi um pedido dos pais e da comunidade escolar, mas, basicamente, também está sendo um pedido dos pais, a nossa comunidade escolar é bastante atuante, e foram completados, então, com esse cercamento e com a minha casa.